O que é isso? Puta das liços houve lá Isto tem uma sorte O caralho pá Dá um gajo muito desconhecido a jogar o caralho e que? É assim? Pois aqueles filhos da puta, daqueles bichos não desaparecem é assim, não é que aqueles filhos da puta são paridos na seca da onda quer dizer o bicho morre o bicho explode mas eles continuam a aparecer ai de merda foda-se e eles aparecem por aqui o carai ta quieto filho da puta mas é gravar antes que me foda-me é que tipo não dá hipótese com a sorte que eu tenho não dá hipótese quem tá vc 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 Vamos lá. 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 Que é praticamente uma fala que está aqui um charuco. Uníhilo ou não? Caraca da pocaria se chama. Sim é uma criatura muito esquisita. Digo-vos já que... Não é nada amigável. Para dividir eu não sei como. Aquele bicho de ali vai desaparecer. Vamos levantar um bocadinho para fazer um save game. Aquele que ali está ele vai desaparecer. É este aqui. Vai aqui parceiro. É este aqui. Vai aqui parceiro. É este aqui. Ai é aqui. Muito ok oh. La puta. Tem que fazer o long jump. E agora a sério que é que tem a ver com isso. Ui. Estão a ver do porquê de eu não gostar muito do... Como nós costumamos dizer o espaço é interessante é verdade Mas imaginem que tem precarias destas Já foi Aqui acho que está o outro Aqui 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 O que a sua AI Ele Aqui Aqui Ceca Aqui O que é? Tchau, tchau. Tchau.